essa discussão. Também, um outro questionamento que se tem ainda é quanto ao uso da madeira nas propriedades, o uso da reserva legal para a pequena propriedade. Também ficou liberado pelo texto, bem entendido e claro, de que os produtores poderão utilizar parte da sua reserva legal com os limites colocados na lei, mas poderão utilizar para lenha, poderão utilizar para fazer cabos de ferramenta, fazer uma pequena ponte na propriedade, enfim, ele terá o direito de uso desse material dentro da sua propriedade, sem que haja um plano de manejo que a lei até então exigia de todos o pequeno produtor. Até quatro módulos de agricultura familiar estão isentos dessa exigência. Também uma outra coisa que o pequeno produtor agricultura familiar e até quatro módulos também ficou definitivo, está no texto da lei, de que aqueles que têm a ocupação do terreno, desde o seu início até no dia 22 de julho de 2008, a reserva legal será do tamanho que você tem nesse momento na sua propriedade. Em 2008, não terá necessidade, até quatro módulos fiscais e agricultura familiar, da recomposição da reserva legal. Está isento o pequeno produtor, que sempre foi a nossa luta e, portanto, há ainda uma não certeza por parte do pequeno agricultor que ele possa fazer isso. Então, isso são coisas que ficaram definitivas nesse código que está fazendo com que nós tenhamos no campo e na agricultura paz no campo para produzir e chegarmos ao consenso com respeito às leis ambientais que o Brasil tem. Também gostaria de fazer aqui um registro, Sr. Presidente, de que muitas vezes a imprensa e muitas vezes os setoristas fizeram várias vezes a mesma pergunta para nós que militamos na agricultura e temos o entendimento que a agricultura deve ser sustentável e, se é sustentável, tem que saber cuidar do meio de produção e também do meio ambiente. Mas sempre fizeram a pergunta, quando vai parar essa questão de você fazer um acordo, um acerto e dar oportunidade da legalização? Ora, nós estamos trazendo para 2008, mas o importante, e o registro que quero deixar aqui, é que de 2008 a 2011 já tiveram novas ocupações, tiveram novas conversões ou novos desmatamentos em várias regiões do Brasil. Mas é importante deixar dizer...